Você parece um ano Você parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa Você parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Vou te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que a luz do teu olhar Mas eu não sou moleque Ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas Eu não sou moleque Eu não Ainda não tenho casa Oh meu Deus, se um dia eu tiver Visto minhas asas E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que a luz do teu olhar Mas você parece um anjo Só que não tem asa Oh meu Deus, quando asas tiver Passe lá em casa Passe lá em casa E ao sair Pras estrelas eu vou te levar Com a ajuda da brisa do mar Te mostrar onde ir E ao chegar Apresento-lhe a lua e o sol E no céu vai ter mais um farol Que a luz do teu olhar A lala ué A lala ué A lala ué